Ontem à noite estive em Caxias do Sul, dessa vez para participar do lançamento de um livro sobre os 30 anos de uma conhecida marca da culinária gaúcha, o Di Paolo, conhecido por seus galetos e massas, um belíssimo restaurante com o título Di Paolo, 30 anos, alegria, vontade, da La Serra Gaúcha al Brasile e al Mondo, o livro revela os bastidores, os desafios e os sucessos que marcaram a jornada dessa marca e de quem a tornou hoje uma referência nacional. A obra foi feita pela minha empresa Critério, por isso que eu estive lá. Mas por que eu trago esse assunto aqui? Não para fazer propaganda, porque o livro inclusive nem é comercial, mas porque a história é representativa de tantas empresas gaúchas, especialmente pequenas e médias, de origem familiar, que foram sendo construídas do zero, degrau por degrau, para se tornarem grandes negócios, grandes empregadoras também. O Paulo Jeremi, o fundador, veio de uma família de 15 irmãos, de dois lajados, colonos, humildes, e ele começou como garçom de restaurante. Imaginem vocês, hoje são mais de 20 restaurantes na região sul do país, em São Paulo, mais de 700 funcionários, uma operação consolidada e exemplar sobre a culinária típica italiana e a culinária da Serra Gaúcha. É aquilo que o presidente Milley disse um dia, o presidente da Argentina, o empresário, na verdade, é um grande ativista social e uma empresa talvez seja a melhor ação social que possa existir. Então, esse livro, que foi editado pelo Matheus Colombo Mendes, narra o percurso de Paolo desde as suas origens mais remotas, com as tradições, os costumes trazidos pelos imigrantes italianos, mostra como essa gastronomia que atravessou o oceano encontrou aqui ingredientes e hábitos e resultou na chamada culinária de imigração, a cutina de la Serra Gaúcha, que chega a farta mesa de quem visita o restaurante. O livro mergulha também na história do fundador, o Paulo Jeremia, cujos avós chegaram no Brasil no fim do século XIX, vindos do Vêneto, na Itália, e se estabeleceram na Serra Gaúcha. E desvenda, como quase todas as marcas de sucesso, uma aposta inegociável na qualidade dos seus produtos, sim, sem dúvida, mas também uma aposta igualmente inegociável nas pessoas, nos colaboradores, na equipe, na formação de uma cultura interna agregadora. Enfim, o Rio Grande do Sul está cheio de histórias assim e, de fato, elas precisam virar livro, ser contadas e eternizadas para que nos inspirem sempre. Até amanhã e vamos com fé!